Estou aqui ao lado da cantora Cíntia Sá, minha amiga, e nós vamos fazer uma pequena participação aqui, essa música lindíssima na voz dela, melhor vindo. O amor é um sentimento sem peso e sem medida, quando começa é uma flor, quando acaba é uma ferida. O amor é um sentimento que para chegar não tem hora, na distância com certeza a gente sofre, a gente chora. Já estou de malas prontas, prontas para ir embora, hoje eu vou no rodeio, jogar a solidão para fora. Você fala que aí não cama, você jura que já não sente mais nada, mas a noite é pesadelo em sua cama, a solidão na madrugada. Eu lembro muito da parede desligado, todo o nome em sua agenda avistado, são sintomas de paixão, não resolvida, de amor, mas acabado. Você deita, mas sem sono se levantar, faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade, por orgulho, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra, quando se esquece e larga, não se laviza a agenda. Quem esqueceu não chora, nem rola pela cama, se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Maravilha, Cíntia Sá, dando uma palhinha pra vocês, parabéns. Obrigada, beijo gente, obrigada, até mais.